Música Mirada, eu achei o cacau Pois não, senhora Peço ao Gabino que vai buscar Miranda Quero falar com ela Sim É melhor procurar em outro lugar Porque acabei de passar pelo rio e não havia ninguém Já pode ir, Tomaz Não esquece o que pedir Tá bem O que vamos fazer, César? Temos que achá-los Não tem muito tempo Meu voo sai daqui a duas horas Eu tenho uma reunião com o Gonçalo Pois bem, César Eu estou avisando Se Miranda cruzar o meu caminho Ela vai se arrepender por ter nascido É melhor pensar direitinho Porque Alessandro não está livre do perigo Anda logo, Alessandro Já vou Eu já lavei sua roupa Já está quase seca Obrigado Acho que não vai se incomodar em ver um homem pelado Ai, não, não Que isso, imagina Claro que não Eu vejo isso toda hora e de montão Alessandro Eu queria que não fizesse esse tipo de comentário em minha presença Parece brincadeira de mau gosto Tem razão Me perdoe É que eu pensei que... Eu não quero saber Não sei com que tipo de mulheres está acostumado a lidar Mas... Mas quando falar comigo Pense muito bem no que você vai dizer Se for por aqui Sai direto na fazenda É o caminho mais curto Já te pedi desculpa várias vezes pela falta de tato em meu comentário Eu cometi um erro Mas não sou o tipo de homem que você está pensando, Miranda Claro Mas você é do tipo de homens que enganam e que mentem, não é? Eu te conheço, Alessandro Já sei quem você é Miranda, filha Pamela me pediu para avisar que está esperando na capital Foi esse cavalo que ganhou de presente? É, mas não toque nele porque ele está agitado, cansado e assustado Por que estão com os cabelos molhados? Nós fomos tomar um banho na cachoeira Miranda Isso não fica bem para uma moça como você Se seu pai souber disso Não se preocupe, Berta Eu sou o responsável O que você disse é desgraçado Deixa de besteira, César Eu vou explicar de uma vez por todas Espero que vocês dois entendam Nenhum de vocês tem direito e obrigações comigo Não sou propriedade de vocês Se estão querendo brigar, briguem Mas não me usem como pretexto Parece mentira o que está fazendo com seu pai Não acredito que seja tão cruel, Miranda Deixa de ser ridícula e me diz do que está falando Aonde eu errei? Por mais que cuidasse de você, nada serviu Não se importa em colocar o nome de seu pai na lama? Tomara que não tenham visto vocês se rendendo à luxúria Eu não concordo com o que fez com um homem que nem conhece Alessandro Luke é o sócio de seu pai Ai, tia É por causa disso, esse escândalo todo? Não se preocupe Primeiro porque esse banho na cachoeira com o Alessandro Luke Foi bem divertido E segundo porque a minha reputação Só diz respeito a mim E a mais ninguém Você é um monstro, Miranda Por um lado, Florencia acha que sofre porque Fabrício te deixou E por outro, te comportas como uma verdadeira... Cuidado, Berto, cuidado Eu juro que se me insultar, eu te coloco agora mesmo pra fora dessa fazenda E não se atreva a me provocar Porque vai se arrepender Como pode ser tão má, Miranda? Jamais imaginei isso de você Você é uma ingrata e egoísta Você não é melhor do que eu E não volte a entrar em meu quarto Eu te perdoo, Miranda Eu te perdoo Florencia Florencia, tá passando mal? Um pouco Eu fui ao Mangue me encontrar com o Fabrício E fiquei um pouco cansada E vim descansar Eu vou avisar a Titi Acho melhor chamar um médico Não, 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 já passou Fica aqui um pouquinho comigo Pra gente conversar Ai, continua com isso Você tá com muita pena Só de pensar que a Miranda está sofrendo Eu tô errada? É que não é só isso Quando eu vejo ela tão bonita Com tanta força E depois me olho no espelho Parece impossível O Fabrício gostar de mim E não dela Ai, olha só Florencia Pena eu tenho de você Por ser tão insegura E tão covarde A Miranda já está saindo com o Alessandro Você quer entregar o Fabrício de bandeja Você acha? Ai, não Eu juro que às vezes você me tira do sério Florencia Você é a mais velha das três E se comporta como se fosse uma menina É porque nenhuma de vocês sabe o que é viver assim Você já imaginou o que a gente viver dependendo De remédios De exames Das consultas com os especialistas E o pior de tudo É ver nos olhos de todo mundo Essa tristeza É assim que o Fabrício me vê Eu tenho certeza Ninguém vai tirar vocês daqui Mas também não podem ficar por muito tempo Gonçalo não pode desconfiar de que eu estou ajudando Mas aonde estamos indo, Alessandro? Isso você deixa comigo Vamos transferir todos os pacientes para o Distrito Federal Lá eles serão melhor atendidos Obrigada Alessandro Você me disse que Que seu pai não estava morto O que foi que aconteceu? Meu pai ficou muito doente mesmo Daira, uma amiga dele, o encontrou estirado no rio E graças a ela ele se salvou Já faz dez meses que ele morreu Ele nunca esqueceu de você Fernanda, eu preciso perguntar uma coisa Sim, fale Aquela noite Você ficou com aquela pasta Que estava em poder do meu pai? Não Não, só saí com a roupa do corpo Aí um rosário Que ganhei de presente dos coletores Antes de me casar E o que havia nessa pasta de tão importante? Havia uns desenhos de joias exclusivas E em um compartimento secreto Uns documentos arquivados É que Na verdade eu não me lembro É que aquela noite foi tão horrível Que durante todos esses anos eu tentei esquecê-la E agora vim você Colocá-la novamente na frente dos meus olhos e Não sei É que Preciso Esquecer aquelas imagens Recordações De qualquer maneira Minha mãe vai conversar com meu padrinho Não pode ser Pensando bem É até melhor que ela o tranquilize Meu amor Quero que a gente venha morar aqui Não Aqui estamos tranquilos Longe dos meus padrinhos Longe da Miranda Tem razão Fabrício Preciso conversar com você Me deixa sozinha com ele, Florencio Conversa com ela Mas sem ofendê-la Ela é minha irmã Por que Por que fez isso, Fabrício? Por mais que eu tente viver Não consigo Me ajude Um imbecil Um covarde Tem ideia de como me sinto Não Não tem Berta tem certeza De que eu estou fungindo E acha que minha dor é mentira Mirame Como queria que você me entendesse? Como? Não vê que eu estou me partindo Em pedaços Eu vim te pedir Eu vim suplicar Que me ajude a reconstruir o que sobrou de mim Não, Miranda Tem que ser forte Pra quê? Pra ver você casado com a minha irmã? Pra vê-la feliz ao seu lado? Não posso O que eu vou fazer sem você? Me sinto Me sinto caindo num poço sem fundo Minha alma está morrendo Eu estou te perdendo Eu não sei o que fazer Fabrício Essa é a nossa despedida A nossa relação acabou Não me procure como homem A partir de hoje Serei como um irmão pra você Não Depois que você me beijou Eu percebi que ainda me ama Eu não vou desistir de você Eu não vou desistir de você Por favor Por favor Temos que respeitar a Florença Por que eu tenho que ter consideração com a minha irmã Se ela não tem comigo? Você mesma diz Ela é sua irmã Mas eu sou uma mulher Fez bem em deixá-los a sós Eles teriam que conversar Meu amor Eu me sinto tão mal Sou tão desprezível Eu sou tão ruim Não tenho perdão Eu sou uma... Uma mulher apaixonada E o que está fazendo É defender o homem que ama Quando existe um amor assim Deus tudo perdoa Você acha? Claro Claro É melhor pensar que será a mesma Miranda Que vai te ajudar com os preparativos do casamento Não Eu não acho Tenho certeza que a Miranda nunca mais vai me dirigir a palavra Não Isso não vai acontecer Miranda seria incapaz de fazer isso Bom Já fiz minhas malas Agora vamos fazer as suas Amanhã eu tenho uma consulta muito importante com o médico Tá passando mal? Não, 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 não Simplesmente vou fazer a maior surpresa de suas vidas Vocês vão ver Eles vão descobrir quem é Berta de Aragão Não sei porque deixei que fosse se encontrar com o Fabrício Depois de tudo que aconteceu com a Alessandra e do que sua tia falou Isso tá te confundindo demais Não, não, pelo contrário Agora eu sei o que eu quero e vou reconquistar o Fabrício como de direito Quem está confundindo ele é a Berta Que tem o dom de enlouquecer qualquer um Olha, se eu estivesse com você, o Fabrício não tinha te beijado Isso não é coisa da sua titia Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo E por isso eu tenho certeza que ainda me ama O pior cego é aquele que não quer ver E por que estamos indo até a clínica? Eu preciso que a doutora Fernandes me diga onde possa encontrar